Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre o E-Social. Você sabia que a partir do ano que vem o E-Social vai ser obrigatório? Você já está preparado? Quer se preparar? Assista esse vídeo aqui. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, a partir de janeiro de 2018, o E-Social para as empresas será obrigatório. E vamos ser bem sinceros, a maior parte das empresas não estão preparadas ainda para o E-Social. Se esse for o seu caso, é preciso ficar atento pra poder adotar as medidas adequadas aí pra você e sua empresa. Uma vez que entre os objetivos da implantação do E-Social está principalmente o aumento da fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, do Ministério da Fazenda e também da Receita Federal. Mas afinal, o que que esse tal de E-Social, criado pela Caixa Econômica Federal, junto com o INSS, Receita Federal do Brasil e Ministério do Trabalho, o E-Social surgiu com a finalidade de unificar as informações trabalhistas relativas à contratação de empregados domésticos, permitindo que os empregadores entreguem uma única declaração eletrônica, com todas as informações necessárias reunidas ali em um local somente. Mas, recentemente, o projeto do E-Social também foi implantado para as demais empresas. E a partir do mês de janeiro de 2018, ou seja, do ano que vem, vai ser obrigatório para todas as empresas. E o que isso significa? Significa facilidade para os empresários, mas principalmente aumento de controle para o governo. A ideia, na verdade, na prática, é o governo reduzir a sonegação de impostos. Não pense que o E-Social veio para te beneficiar. Na verdade, a grande ideia é que beneficie o governo reduzindo a sonegação de impostos. Mas, já que tudo isso foi feito, você também tem a vantagem de ter todas as burocracias reunidas em um local apenas, em um ambiente apenas. É aquilo lá, né? Uma mão lava a outra. Mas quais empresas deverão utilizar o E-Social? Você sabe ou não sabe? A partir de janeiro de 2018, será obrigatória para todas as empresas que comprovarem faturamento maior que R$ 78 milhões no ano de 2016. Contudo, se o sistema tiver êxito e o resultado for positivo, a partir de julho de 2018, a obrigação vai se estender para todas as empresas que atuam no Brasil. É importante lembrar também que essa resolução garante que deverá haver um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte. E determina também que não será obrigatório prestar informações relacionadas à saúde e segurança do trabalhador durante os seis primeiros meses do início da utilização do sistema pelos empregadores. Mas uma pergunta muito frequente que sempre chega aqui no canal é o seguinte, como que vai fazer para implantar o E-Social nas empresas? Para começar essa implantação, a primeira coisa que você tem que fazer é separar um grande tempo para ler todas as informações e documentos oficiais que estiverem disponíveis no portal do E-Social. Ao fazer essa leitura, liste todas as obrigações que deverão ser informadas no sistema e distribua as tarefas de acordo com os setores da empresa. Porque dessa maneira vai ficar bem mais fácil você poder se organizar. Depois, providencie uma auditoria trabalhista para avaliar se os procedimentos seguidos pela sua empresa estão adequados e de acordo com a legislação. E aproveite para estabelecer novas regras e estratégias que visem a melhoria no controle e efetividade no cumprimento de todas as novas normas do E-Social. Depois disso, você vai começar a cadastrar todos os seus funcionários, um por um, inclusive os estagiários. Depois, você vai pedir para que cada um deles confira todos os dados pessoais para poder se certificar que não tem erro nenhum. Tem que lembrar também de conferir se a tributação relacionada ao RAT, FAP, CNAE está sendo realizada de maneira correta. E seria interessante também analisar todos os laudos referentes à saúde do trabalhador e à segurança do trabalho também. Qualquer falha encontrada deve ser solucionada antes do prazo, para que assim você não tenha problema nenhum com órgãos fiscalizadores do governo. Então, para se adequar, basta ter bastante atenção e ser bastante cauteloso. O E-Social, para as empresas, na medida que você se adaptar, poderá sim ser um facilidador para a sua rotina. Certamente, pelo menos em teoria, vai reduzir o tempo gasto com obrigações acessórias. Bom, vamos ver como é que vai funcionar aí na prática. Em teoria, vai diminuir as obrigações acessórias e vai melhorar aí a fiscalização também. Bom, pessoal, então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre o E-Social, eu vou deixar no final desse vídeo um link para você poder acessar um outro vídeo onde eu explico melhor como ele funciona. Do lado esquerdo desse vídeo, eu vou deixar um link para você poder acessar meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de contabilidade a gente vive. E no canto inferior, eu vou deixar um link para você poder clicar e inscrever-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado e com os novos vídeos postados aí para você. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui e até a próxima. Inscreva-se! Fui e até a próxima.